Oi turma, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso aulão de resoluções. Hoje nós vamos trabalhar também com identificação das funções orgânicas, tá bom? Pode passar, Val? Bom, essa é uma questão do macro da OEA do ano passado, tá? 2019. Então vejam que é bem simples, tá? A gente tem as questões do vestibular. Não é todo esse bicho de sete cabeças que muitas vezes a gente pensa. Então a gente tem aqui a fórmula estrutural da fluoxetina, tá? Ela é composta aí cuja função é aumentar os níveis de serotonina no cérebro, ajudando a controlar sintomas de depressão, tá? Então a gente tem que só identificar os grupos funcionais que a gente tem nessa função e marcar ali a nossa alternativa correta, tá bom? Então eu tenho aqui um éster, eu tenho aqui um grupo amina e eu tenho também aqui um aleto orgânico, tá bom? Então qual seria a alternativa ali, ó, que se encaixa melhor? Observe que nesse composto as classes funcionais são amina, aldeído e éter. Não tem aldeído e também não tem éter nessa fórmula estrutural, tá bom? Eu tenho somente amina. Letra B, eu tenho amina, eu tenho éter e eu tenho aleto? Sim, tá? Então essa aí é a nossa alternativa correta. Amina, éter e o aleto aqui, ó, porque eu tenho o flúor ligado ao carbono, tá? Então isso aqui é o nosso aleto orgânico. Então, portanto, essa é a nossa alternativa correta. Letra B. Então até a nossa próxima resolução de exercícios, turma. Tchau.